Deixa eu entender, vocês estavam juntos já, você conheceu ele, ficou quando foi retocar a tatuagem, aí vocês estão juntos, aí ele já estava cheio de tatuagem e só tinha no rosto, né? Não, tinha algumas, não, contigo não, depois eu fui fazendo no rosto, aí ele falou, vou fazer no olho, aí você ficou meio assim, aí fizeram, aí fez... Mas não foi nada planejado, né? Tipo assim, ah, eu vou ser modificado e eu quero ficar assim, ou esse nível, tá? Não, não, não. Não era tipo um desenho e eu quero ficar... Foi algo crescente, fui fazendo a modificação e no meio do caminho eu vi algum modificado, falei, pô, legal, eu ficava me imaginando com aquilo. E aí vinham outras, não, outras eu comecei a ver muito, me despertar bastante dentro da modificação também, vários filmes, né? Então vinha alguns filmes que eu acho, por exemplo, 30 Dias de Noite, aí eu vi, ó... Pra quem não viu, já viu, Paquito? Eu nunca vi. É um lugar, como que é, que fica 30 dias sem dia, né? Sem sol, as dias. É lá pro Ártico, né? Aí tem o pessoal com os dentes serradinhos, né? Aí os alvejeiros todos com os dentes serrados, aí foi uma das modificações que eu fiz, foi fazer de resina os dentes, que era o teu olho preto e tal, depois, ó, Revelião, que é aquele do anjo, é Revelião? Pode ser, pode ser. O Paquito Velasco, vê se é Revelião... Tem também o Anjos da Noite, que a gente... É, aí começou vários, e tinha filme do Senhor dos Anéis e tal, que tinha Os Orques, então... Aí acabou virando algumas referências disso daí, começou o sinistro, começou a me atrair, né? Não ao invés de estar bonito, mas estar sinistro nessa imagem, e foi crescendo a questão da modificação em cima disso, usando algumas máscaras, alguma... E a gente na Rive também acabou conhecendo o pessoal que já tinha a Ebal, né? É, que foi o Christian, o Ebal Tatu, que é a pigmentação dos olhos e tal. Então, mas normalmente nos filmes a gente vê, é maquiagem, vocês pensavam isso, ah, vou fazer maquiagem uma vez ou outra, ou não, quero fazer modificação. E vocês trocavam ideia com gente de fora, porque lá fora a gente já vê bastante isso há mais tempo, né? Sim, sim. Conseguiram falar com alguém de fora? Sim, a gente tem bastante colega, né? Alguns que é modificado, outros modificador que é lá de fora e tal, que a gente vinha trocando, trocava ideia e tal, né? Mas é bem isso, não foi nadar. Às vezes as pessoas me perguntam bastante isso, né? Foi algo que foi crescendo, foi crescendo. É, eu achei que era planejado. Não, foi fazendo uma... Vou fazer um planejamento para ficar assim. Eu acho que a única que, de repente, pudesse se aproximar mais numa questão de planejar, foi o olho amarelo, né? Porque quando eu fiz, eu queria parecer com a mística, lembra? Ter o olho amarelo e tal, que eu falei, ah, eu queria aquele olho tal daquela personagem. Mas aí... Exatamente. Mas aí eles começaram a tirar sarro falando que era hepatite. Você que tá com hepatite. Ah, é hepatite. Aí, puta, fiquei... Caralho, eu não via a hora... Mirou na mística, acertou na hepatite. Aí eu não via a hora de tirar aquele amarelo. Mas assim, se for pensar mesmo em... Você pensou em algo para se modificar, acho que é o que mais se aproxima foi o... O que tem de planejamento, por exemplo, é um desejo de refeite de fazer certa modificação. Ela quer fazer a orelha, fazer um airpoint, né? Que faz um corte na orelha, a costura... Uma orelhinha de alfa, sim. Uma orelha de alfa. Ponte aguda. Ponte aguda. Mas como que faz? Enxerta alguma coisa? Não, você corta a orelha... Ah, não aumenta, ela só diminui. Não, só corta, faz um formato, se ele for cicatriz, ela fica... Ponte aguda. É um projeto que ela tem, né? Então, deseja. Depois que faz isso, já tem outro já engatilhado ou surge, né? Que nem a minha sede agora. Tem outros desejos em mente, mas tem a bifurcação da mão. Que é um projeto... Isso aí ninguém fez ainda no mundo, né? Que eu quero bifurcar o meio da mão. Coloca aqui, ó, para o pessoal ver. Eu quero abrir o meio da mão. Um pouquinho mais para cá. Olha lá, lá na câmera dá para ver. Aqui deu? Deu. Eu removi um dedo, né? Certo. E agora quero abrir aqui no meio. Mas para quê? Para a mão abrir mais. A ideia é um projeto paralelo, vamos dizer assim, que seria o projeto lagarra, né? Transformar esse braço como se fosse algo infurtado, né? Ficasse uma mão humana e uma garra, tá? Aqui eu uso sempre umas unhas compridas, vou colocar uns implantes na mão, né? E aqui ela vai ficar com mais cara de garra porque ela tem esse espaço. E quando eu dividir aqui ela vai ficar mais aberta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?